A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã. Nascida na Fenícia da Síria, ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então, Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Jesus está na região de Tírio e Cidônia. Ele está na região de paganismo. Talvez a expressão usada por ele a respeito dos cachorrinhos nos assustem, mas é uma linguagem própria da cultura daquele tempo. Na realidade, o que Jesus quer fazer é superar essa distância, de tal forma que aquela mulher vinda do paganismo, também era destinada a acolher o dom de Deus que vem na sua vida e que transforma a sua existência, como faz o Senhor conosco. Todos nós percorremos uma estrada semelhante. Todos nós somos chamados a viver plenamente a vida de Deus e não podemos fugir disso. Não há desculpas. Sou feio, bonito, baixo, magro, não sei, pecador, limitado. Ninguém fica jogado fora. É a palavra de vida eterna. Ninguém fica jogado fora.